Música Presidente Renato Ribeiro da Paraíso de Tuiuti, as melhores colocações da agremiação foram em anos pares. 2020, o que a gente pode esperar? Mais uma bela colocação. Paraíso de Tuiuti que vem trabalhando incansável em busca do seu objetivo. Em 2018, nós fomos à quarta escola de samba de domingo e em 2020, repetindo a dose, o Pará de Tuiuti é a quarta escola de samba de domingo. Em 2018, nós alcançamos o nosso objetivo, fomos vice-campeão, ganhamos um título de campeão do povo e Papai do Céu já abençoa, se abençoa não, com a força e a fé de São Sebastião, com a proteção do nosso Papai do Céu, o Pará de Tuiuti esse ano vai sair daqui campeão. Em alguns carros, vocês vêm fazendo um paralelo, falando no discurso sobre a luta do povo humilde carioca, com as bênçãos aí de São Sebastião. Fala um pouquinho para a gente como é que funcionou a inspiração para a agremiação chegar nesse enredo. É, na verdade, o Pará de Tuiuti sempre vem fazendo seus enredos culturais e históricos, né? Um patrocínio sempre é muito bom, ou a escola de samba que não quer, mas eu sempre vou atrás do enredo. Se o patrocínio quiser chegar, eu vou abraçar, mas nunca vou deixar me levar em fazer um enredo patrocinado, que ele não seja cultural e histórico. Essa é a linha do Pará de Tuiuti, nós vamos passar o nosso sufoco, vamos quebrar umas pedras, mas a gente vamos desenvolver uma cultura, aonde que nós vamos agradar todo um público, né? Que vem apreciando o Carnaval da Pará de Tuiuti. E em cima da sua pergunta, Pará de Tuiuti é uma escola de samba de uma comunidade humilde, de São Cristóvão, que tem seu padroeiro São Sebastião, e lá a gente se costuma falar que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Não importa qual é a parte da comunidade, é a localidade que você mora, todos nós lá temos o direito de igualdade. Um bom desfile, São Sebastião está aí com vocês nos próximos anos. Muito obrigado, eu que agradeço, e se Deus quiser, a Pará de Tuiuti está voltando aqui no sábado. Obrigada. São Sebastião, Carnaval 2020. Música